Bom, vamos começar então. Então a agenda de hoje, a gente vai conversar sobre algumas funcionalidades do dispositivo, as principais vantagens dele, as principais funcionalidades. Vamos conversar também sobre as características técnicas, a capacidade da bateria, vamos dar uma revisão sobre os casos de uso também, como a gente pode estar utilizando o dispositivo, para que tipo de cenário, o cenário de configuração também, então eu vou ajudar vocês nessa parte de configuração, de como fazer a configuração em relação à detecção, em relação à proximidade, então a gente vai passar um pouco sobre essa parte também. E no final, vou estar apresentando um flyer de benefícios que a gente criou exclusivamente para esse webinar, falando sobre o caso de uso específico, que é o do cárcere privado. Então, para começar, quais são as principais vantagens? Então, como principais vantagens, a gente pode notar que a gente tem algumas vantagens em jogo. A primeira, o rápido tempo de carga, Então, para a gente dar uma carga completa desse dispositivo, é algo muito rápido e prático. Então, em cerca de duas horas, a gente já tem a carga completa do dispositivo. A segunda é a questão da lei BESA do dispositivo, esse é um dispositivo leve. Então, a gente utilizando ali no calcanhar, ele parece interceptível, ele pesa apenas 100 gramas. Então, para quem utiliza ali todos os dias e precisa estar sempre com esse dispositivo, acaba até esquecendo que está utilizando ele. Em relação à aplicabilidade, a gente tem diversas aplicabilidades, diversos casos de uso que a gente pode estar utilizando, tanto para cárcere domiciliar, em questão também ali do monitoramento de pads, em questão também do monitoramento de pessoas que estão em quarentena. Esse é um dispositivo acessível. Pelo mercado, a gente pode notar que existem outros dispositivos com preços maiores, talvez com taxas ali. E por conta disso, a Tautônica resolveu desenvolver ali um dispositivo acessível e que possa se integrar ali a diferentes casos de uso também. A gente tem a tira de tornozelo substituível. Então, em caso de rompimento, em caso de perda da tira, ou se acontecer alguma coisa em relação a essa tira, em vez de você precisar trocar ali todos os dispositivos, você só precisa substituir apenas a tira. Então, é algo mais fácil e prático ali. Também pode fazer com que vocês guardem um pouco de dinheiro. Ele é muito fácil de configurar e de vestir. Como eu disse anteriormente, a gente vai conversar um pouco sobre a configuração, como a gente pode estar fazendo as configurações. Em relação a vestir, é uma tira apenas ali onde a gente coloca e tira. É coisa bem simples. Essa tira é antialérgica. Então, para quem vai utilizar essa tira, for tomar banho, molhar, secar e ir ao solo, não tem problema. É uma tira antialérgica. Então, não tem problema nenhum em ficar exposta a esses tipos de cenários. E é mais preciso. Esse Offender Tracker, a gente tem ali uma configuração em relação ao monitoramento que faz com que seja mais preciso ainda a localização da pessoa de quem utiliza. Aí, o segundo tópico que a gente vai falar é em relação às características técnicas do dispositivo. Primeiro, a gente tem em relação à zona de casa. A zona de casa seria utilizar o dispositivo ali como monitoramento domiciliar. Então, a gente criar junto aos beacons ali, o nosso dispositivo conectado aos beacons, a gente criar ali geocercas dentro da casa. Então, a partir do momento que alguém entrar, que não deveria entrar dentro da casa, a gente recebe alertas. Se a pessoa tentar sair dessa geocerca que foi criada ali dentro da casa dela, a gente recebe alertas também. Então, a detectação de violação, se alguém tentar cortar a pulseira, arrancar o dispositivo, tirar o lacre, a gente envia sinais também. Precisão do GPS. Então, como eu falei, a gente tem ali uma precisão muito boa em relação ao monitoramento, em relação ao sinal de GPS. Temos um botão de alarme também. Então, se caso aconteça, ou se a pessoa tiver alguma situação de perigo, ela pode estar apertando esse botão de alarme. E aí, a gente pode pré-configurar para enviar um sinal, um SMS, enviar, fazer uma ligação. É um carregamento muito rápido e fácil. Então, como eu disse, em duas horas a gente consegue carregar o dispositivo, o que faz com que seja muito simples ali essa questão da bateria. É muito fácil de configurar também. Como eu disse, a gente vai passo a passo ali em relação à configuração durante esse webinar. Podemos criar as geocercas. Então, a gente consegue delimitar até 50 geocercas, até 50 zonas de geocercas. Tanto ali dentro do ambiente domiciliar, quanto nas ruas, a gente consegue estar criando essas geocercas. E a questão de proximidade também, a gente consegue configurar através de sensores Bluetooth, o nosso dispositivo conectado ali a sensores Bluetooth, a gente consegue criar essa configuração de proximidade junto a outros dispositivos também. Então, aqui eu vou falar um pouco das funcionalidades chaves ali que a gente tem para o controle total do dispositivo. Então, dentro dessas funcionalidades, temos duas ali principais, que seria a detecção de violação e a detecção de violação de zona de casa. Então, a detecção de violação seria em relação a alguém tentar ali tirar o dispositivo, arrancar a tira, cortar a tira ou mesmo quebrar ali o case do dispositivo. Nesse caso, a gente consegue estar configurando o dispositivo para enviar um alerta, enviar um SMS ali com alguma mensagem ou até mesmo uma ligação. Então, se alguém quer utilizar ali e tentar cortar, tirar, a gente pode enviar um alerta, um sinal ali para a polícia imediatamente para que aconteça algo. A mesma coisa acontece se essa pessoa estiver em prisão domiciliar e a gente conseguir criar ali uma geocerca na residência dessa pessoa. Então, a partir do momento que ela sai dessa zona de detecção, se ela sai ali da casa, a gente tem um envio de alertas e sinais também. A mesma coisa acontece se essa pessoa entra nessa zona novamente. Então, a gente consegue configurar o dispositivo para que envie alertas e sinais a partir do momento que a pessoa sai e a partir do momento que a pessoa chega novamente na casa. Então, aqui a gente vai falar um pouco da capacidade da bateria, do nível da bateria e dos cenários que foram testados. Então, em relação a essa parte da bateria, do ciclo da bateria, como a gente pode ver, ela varia muito de acordo com a configuração, de acordo com o cenário que vai ser utilizado. Então, aqui a gente tem dois cenários sendo utilizados. Um cenário na zona residencial, do dispositivo conectado ali com os beacons e fazendo monitoramento indoor, e do dispositivo ao ar livre, usando geocercas. Então, ao ar livre, a gente diz ali se a gente tem uma restrição, vamos supor, para chegar perto de uma escola, para chegar próximo de uma residência ou algo do tipo. Então, a gente tem ali a bateria totalmente carregada em ambas as partes. O envio, a gente tem o envio ali na zona residencial a cada 10 minutos e fora da zona residencial a cada 1 minuto. A forma de uso, né? Então, dentro da casa, ali na parte residencial e na rua, utilizando o GPS, a gente acaba tendo um gasto maior de bateria, né? Por conta da utilização do GPS, porque a gente precisa encontrar ali os satélites, o envio de sinal. Então, tudo isso pode diminuir o nível da bateria até 40%. E aí, enquanto ao mesmo tempo, a bateria que foi utilizada ali de zona na zona residencial foi de apenas 20%. Então, no total, ali no tempo de execução de cada um dos cenários, dentro de casa, a gente teve ali a utilização do dispositivo por 20 horas e 50 minutos sem pausas, enquanto no cenário ali na rua, a gente teve 16 horas e 36 minutos. Então, a gente pode ver que quando ele é conectado ali por Bluetooth com os beacons, enviando ali sinais de 10 em 10 minutos, por a pessoa estar dentro de casa, a gente consegue estar tendo essa configuração de reports com uma maior quantidade de tempo, né? Do que se a pessoa estiver na rua, que ela vai estar sempre mudando ali de localização. Então, por conta disso, a gente consegue fazer com que a vida da bateria dure mais tempo. Então, tudo questão da configuração, de quantos sinais vão ser mandados, de quantos em quantos minutos, se vai estar utilizando a questão do GPS, se a gente vai estar utilizando o dispositivo junto ao beacons para fazer o monitoramento indoor. Então, varia muito do tempo da configuração, né? Que vai gerar ali o tempo de uso do dispositivo. Mas, em geral, como eu disse, a bateria vai durar para carregar o dispositivo em duas horas. Então, em questão de duas horas, a gente já tem o dispositivo carregado para a gente poder estar fazendo, testando esses cenários e utilizando durante esses cenários aqui. Então, falando mais um pouco de casos de uso. Agora, eu vou falar de três casos de uso diferentes que a gente tem aqui. O primeiro caso de uso é em questão ao monitoramento de liberdade condicional. Então, aqui, como eu citei também ali, pessoas que estão em liberdade condicional, que cometeram algum crime e que precisam, de qualquer forma, ser monitorados, né? Então, para esse tipo de pessoa, o nosso dispositivo ali, ele atende da melhor forma. Então, em questão ali de geocercas, como eu disse, a gente pode criar geocercas tanto dentro quanto fora de casa, para que assim a gente tenha um monitoramento da pessoa que utiliza. Monitoramento de quarentena é o segundo caso de uso. Então, aqui nessa parte de monitoramento de quarentena, a gente conectando nossos dispositivos ali junto aos beacons, a gente consegue criar essa geocerca em volta da residência dessa pessoa. E aí, com isso, a gente consegue ter o controle total ali de que se a pessoa vai sair, se ela vai entrar. E aí, com isso, a gente consegue ter ali toda essa visualização do cenário de onde a pessoa se encontra e do que está acontecendo no momento. E ali, por último, as limitações de zonas, que também já foi comentado, que é no caso ali da pessoa que não pode chegar próximo a uma localidade, ou não pode chegar próximo a uma pessoa também. Então, a gente consegue criar essas cercas, essas geocercas nesses lugares. E a partir do momento que a pessoa se aproximou ali dessa geocerca, chegou a entrar ou sair, a gente tem esse envio de sinais, envio de SMS, ou até mesmo de ligações já com números pré-cadastrados. Então, agora eu vou falar um pouco do cenário de configuração. A gente tem aqui três cenários de configuração, dos três casos de uso que foram conversados durante esse webinar. Então, a configuração de detecção de violação, caso alguém ali tente romper ali o lacre, a pulseira ali do dispositivo. Configuração da zona residencial, para a gente fazer o monitoramento indoor ali da residência da pessoa que utiliza. e a configuração de proximidade, em caso de proximidade de outro dispositivo ou de alguma pessoa ali, ou de geocercas também, que a gente não possa estar chegando a se aproximar. Então, a primeira é a configuração de detecção de violação. Aqui na detecção de configuração de violação, é algo bem simples, o que a gente precisa fazer é clicar em enable, então a gente precisa autorizar ali essa detecção do dispositivo em caso de rompimento do lacre, em caso de abertura do case. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é autorizar aqui o dispositivo a enviar esses sinais ou fazer a ligação. E aí o próximo passo é a gente acionar aqui para quem que o dispositivo vai estar fazendo a ligação em caso de violação. Então, a gente consegue pré-cadastrar até 10 números no dispositivo. Então, com esses 10 números pré-cadastrados, a gente consegue selecionar um número ali para que o dispositivo possa estar fazendo uma ligação em caso de violação. Também, no mesmo caso, a gente pode estar enviando um SMS para algum desses 10 números pré-cadastrados também. Então, a gente consegue fazer tanto a ligação quanto o envio do SMS. E aí, em relação ao envio do SMS, aqui embaixo, onde diz SMS text, a gente pode estar escrevendo uma mensagem que vai ser enviada. Então, a gente pode escrever se teve alguma violação no case, se teve alguma violação ali na pulseira. E aí, a gente pode estar fazendo o envio desse SMS. A segunda configuração que a gente tem é em relação à configuração da zona residencial. Aqui na configuração da zona residencial, como eu disse, aquela configuração onde a gente vai conectar junto aos beacons para a gente fazer o monitoramento indoor e saber se a pessoa que utiliza, que está ali em casa, seria domiciliar, realmente está dentro de casa ou se anda saindo, o que está acontecendo ali. Então, para esse caso de uso, para ele funcionar, o nosso dispositivo precisa se conectar ali com o beacon. Então, aqui a primeira configuração que a gente tem é conectar com o tipo de beacon ou sensor que a pessoa vai estar utilizando. Aqui no caso, como a gente vai conectar com o beacon, a gente seleciona aqui a parte de geocerca de Bluetooth e a gente seleciona os beacons. E aí, a gente entra nessa parte da configuração do RSSI. O que é o RSSI? É um termo que a gente utiliza para intensidade de sinal. Então, se a gente selecionar aqui a intensidade de menos 100, quando o dispositivo atingir essa intensidade de sinal menos 100, ele envia um alerta para você, ele envia um sinal, ele faz uma ligação. Então, ele tem ali esse alarme para cadastrar a partir da intensidade do sinal que o dispositivo se encontra. E ali o tempo sem os beacons é um número em segundos em relação ao período de tempo que o dispositivo vai estar sem controlar os beacons. Então, a partir do momento que teve ali a quebra da geocerca, o dispositivo saiu de dentro de casa. Se ele não voltar ali em 40 segundos, como foi pré-cadastrado aqui, se ele não voltar e receber o sinal dos beacons novamente durante esse período de tempo, a gente vai ter um alerta de sinal, uma ligação, um SMS que vai ser gerado por conta dessa quebra de geocerca que aconteceu. Então, a gente consegue gerar esse evento tanto na saída, então, se ele sair de casa e a gente essa perda de sinal e na entrada quando ele estiver chegando também. Então, a gente consegue fazer nos dois ou tanto na saída quanto na entrada também. E aí, como a gente viu ali na primeira configuração, a gente consegue vincular ali diferentes telefones ali já pré-cadastrados para estar fazendo esse envio de sinal, essa ligação ou também estar enviando ali um SMS com algum texto descrevendo ali a situação do que ocorreu. Bom, agora a gente entra na questão da configuração de proximidade. A configuração de proximidade a gente pode ver que é o que mais tem ali itens ali para a gente configurar, para a gente rever e estar disponibilizando ali no dispositivo. Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é autorizar a detecção. Então, o primeiro cenário é a gente clicar aqui em Enable para que a gente possa autorizar essa detecção de proximidade de outros dispositivos. E aí, o segundo caso é a gente autorizar a proximidade utilizando o Route X. Então, ali o nosso dispositivo conectado com o Route X a gente consegue fazer com que eles conversem entre si e tenham esse envio de sinais essa troca de informações entre o nosso dispositivo e o Route e aí com isso a gente consegue estar configurando diferentes possibilidades ali de proximidade tanto com o Route X ou quanto com o iBeacon também. Então, aqui nesse caso a gente consegue configurar o dispositivo a questão da proximidade com os iBeacons num caso ali do cárcere domiciliar que foi a questão anterior ou com outros dispositivos a tautônica também a partir do momento que essa pessoa chegar próxima ali a outra pessoa que utiliza um dispositivo também. E aí a gente entra nessas partes da configuração onde a gente tem o grupo de proximidade de identificação que seria o Proximity Group ID e aqui nesse caso a gente tem duas possibilidades deixar como zero se a gente deixa como zero qualquer dispositivo que tiver ao redor e tiver essa configuração junto a nossa ali de proximidade a gente consegue obter os sinais consegue fazer esses envios de alerta ou a gente pode cadastrar de dois a de um a 255 que seria ali o número de dispositivos que a gente consegue conectar e aí vamos supor que a gente coloque de dois de um a 35 então os dispositivos de número de um a 35 a partir do momento que chegarem próximos da gente ou de quem utiliza a pulseira não vai receber esse alerta e esse envio de informação então o número que a gente colocar aqui no grupo ID vai ser o número que a gente não vai ter essa relação de proximidade sem envio de alerta de proximidade aí depois a gente entra na parte de RSS de proximidade que seria ali a questão da intensidade do sinal como foi dito então a gente consegue cadastrar ali sempre com o menos na frente o nível de sinal a intensidade do sinal do dispositivo para que a partir do momento que chega e alcance esse nível a gente tenha um envio ali de sinais ou envio de ligações e depois a gente tem esse mesmo intensidade de sinal na saída onde a gente sempre vai colocar um número ali positivo então agora eu vou explicar mais ou menos como funciona essa questão da proximidade do RSS na entrada e na saída então aqui que a gente configure o sinal com menos 60 vamos supor a intensidade de sinal com menos 60 e a saída com 5 ou 4 da forma que está aqui então a gente pode ficar com 4 então a partir do momento que o dispositivo alcançar esse sinal ali de menos 60 de intensidade ele vai gerar um alerta de sinal de que está acontecendo isso de que teve essa proximidade e aí a partir do momento que de 4 de 4 de menos 64 a partir do momento que chega em menos 64 tiver essa queda ali de sinal ainda mais que intensidade de sinal ele cancela o evento então por que disso nesse caso a gente evita que tenha ali falhas em relação à intensidade que a gente chama de jump que são esses pulos ali de intensidade então a partir do momento que a gente tem esse número aqui de saída já pré-configurado a gente consegue evitar essas falsas mensagens essas falsas questões de proximidade que a gente encontra no dispositivo também então aqui nessa questão do moving average a gente sempre clica em autorizar que assim a gente evita que tenha esses pulos aí esses jumps que eu comentei em relação à intensidade e a gente evita a falha de comunicação ou talvez ali um envio de sinal que não esteja certo é aqui proximidade quando carregando quando carregado o dispositivo para ele ter essa questão de proximidade ele não precisa necessariamente estar sempre conectado com o carregador então mesmo o dispositivo ali fora do carregador ele consegue estar sempre conectado e todo esse envio de identificação esse envio de sinais a gente consegue estar enviando por SMS também e a gente consegue estar girando o texto aqui embaixo com a mensagem que vai ser enviada ali para quem utiliza o dispositivo aí aqui para o último a gente separou para vocês um flyer de benefícios do nosso dispositivo aqui são casos de uso da Europa mas a gente pode conversar um pouco sobre os casos de uso da Europa e ver imaginar também em relação ao cenário brasileiro a gente sempre tem que ter em mente que o cenário brasileiro é um cenário ali onde a gente pode estar entrando com inovações onde a gente tem as portas abertas para essa questão de novas tecnologias então aqui no cenário europeu a gente pode notar que em apenas seis países da Europa a gente tem 1.2 milhões de pessoas ali em liberdade condicional então imagina no Brasil onde a gente tem um país ali dez vezes maior que muitos países da Europa o número ali de pessoas que estão em carcerio domiciliar ou em liberdade condicional que não tem talvez um monitoramento ou talvez não tenha ali um dispositivo que atenda as necessidades da pessoa ali que está monitorando esses tipos de pessoas então comparado ali com o mercado a mesma solução onde a gente conta na Europa a gente tem dispositivos ali que podem chegar até 350 euros o que compraria cinco dispositivos nossos da Tautônica com o mesmo ali com o mesmo as mesmas funcionalidades a mesma questão do monitoramento até mesmo com menos funcionalidades que o nosso então em relação a acessibilidade em relação ao preço o nosso dispositivo da Tautônica ali é uma grande vantagem para quem quer colocar esse dispositivo no cenário no mercado então a gente pode ver ali que as tags de GPS ali dos prisioneiros custam 13 euros então ali para a gente ter um monitoramento de um prisioneiro vai custar 13 euros ali em relação à Europa enquanto uma noite na prisão ali na Europa pode chegar até 90 euros então a gente comparando ali em relação ao preço ao quanto o governo pode economizar utilizando esse dispositivo ou entrando com a tecnologia o quanto ele pode economizar o quanto ele pode ganhar em relação ali a tempo em relação também ao uso da tecnologia e esse dinheiro que for salvo utilizar em diferentes setores ali da economia também então aqui a gente tem esse flyer de benefícios se vocês precisarem de algum outro flyer ali voltado ao cenário brasileiro também a gente pode estar criando pode estar divulgando com vocês para que vocês possam divulgar com clientes também mas em relação a esse dispositivo a gente pode notar que tem diversos benefícios diversos benefícios não só para quem utiliza mas também para quem monitora para quem está ali por trás de todo esse monitoramento também então aqui eu vou deixar um pouco nessa parte aqui para que vocês possam estar conectando na nossa newsletter no nosso LinkedIn no nosso Facebook e também caso vocês tenham alguma pergunta por favor vocês podem deixar nessa aba de perguntas e respostas que a gente tem um convidado aqui com a gente que ele vai estar redirecionando vocês e vai estar respondendo todas as perguntas então eu vou deixar ali uns dois minutinhos aqui nessa página para que vocês conectem e assim que a gente acabar aqui essa parte a gente já pode encerrar o webinar e aí e aí e aí e aí e aí e aí